Vai rolar a festinha, a casa do mano tá ligas Vai rolar a festinha, a casa do mano tá ligas Vai entrar buceta, vai sair buceta E se for gostosa, Rick, busca de naveira Vai entrar buceta, vai sair buceta E se for gostosa, Rick, busca de naveira Pensa eu, menorzão, panadeu, tava ligando 2019, Rick, fez 18 anos Comprou, me suta e vou ter que mudar minha rotina Acorda 11 horas, tico, mei, meio-dia Comprou, me suta e vou ter que mudar minha rotina Acorda 11 horas, tico, mei, meio-dia Suja meu nome com as amigas Que eu não presto, que eu sou falso Que se eu continuar assim, ano que vem, vou tá godaço Foda-se, como pra caralho Foda-se, como pra caralho Foda-se, como pra caralho Foda-se, como é que americano postei até você no meu cadáver Uma intimidade que eu dei ela, foi me chamar de Eric Transa a tarde toda a noite, pia a noite beca É que eu só falo em comer, só penso em comida Pensa que foi como que eu te procurei no Wings Se for churrasco eu vou na hora, cheque se eu vou na hora Se for chama pra se visto, tô cansado Nem rola, se for churrasco eu vou na hora Cheque se eu vou na hora, mas te chama pra se visto Prefiro sair com a sogra Tá segurando o caralho